E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal, se você já não é nosso inscrito. Se já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos, comentando nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos e também deixando aquele like para nós. Grande abraço a todos vocês! Então pessoal, hoje é segunda-feira, passei mais aqui para desejar para vocês uma semana repleta de coisas boas, que todos os seus sonhos se realizem e que seja uma semana abençoada para todos nós. Diante disso, a corrida na oficina aí, a gente não teve tempo de gravar um vídeo aí para vocês e os vídeos que eu tinha no telefone aí, que eu tinha feito, a gente já gastou todos aí no canal. Então agora, a partir de amanhã, a gente vai começar a fazer uns videozinhos aí bacana aí e aí vai começar a largar aí para vocês. Então hoje eu ainda estou trabalhando, temos essas duas merendas aí, dois motores em dois tempos. Vamos, um a gente já fez funcionar, estava num carrinho e o outro está parado há um tempo, então eu vou botar ele a funcionar porque eu estou precisando de dois motores para botar no nosso projetinho aí, para botar, movimentar, deixar eles funcionando aí. Então, hoje o vídeo é rápido, vim só para agradecer a vocês aí e deixar um grande abraço aí. Então fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa noite e até o próximo vídeo e fui!